Bom dia, meninas. Estão me escutando? Bom dia. Hoje eu tenho uma pancada de dúvida e eu não fiz a tarefa porque eu tenho dúvida. Se você for me dar negativo, tudo bem, mas eu tenho uma pancada de dúvida. Todo dia uma desculpa. Não, não. Tudo bem se eu tenho negativo, porque eu realmente não fiz, por causa que eu fiquei... Não consegui mais. Eu tenho muita dúvida pra tirar hoje. Então, vamos lá. Página 34, 35, não é? Sim. Por causa das dúvidas, né, tio? Não, apostila, né? Mas a tarefa de fazenda, você não está vendo as dúvidas? Oi? A tarefa de fazenda foi no caderno de utilidade? Não, é apostila, que a gente não corrigiu de quinta-feira. Página 34, 35, não foi, não? Não, foi o caderno de utilidade? Não, não. Eu não passei a página 34, 35, não? Da apostila, meninas? Olha, eu achei que você tinha passado a apostila. Porque, tipo assim, a apostila até comecei a fazer, porque aí depois eu não terminei, por causa que eu não estava entendendo. Ah, não certo, não certo. É apostila mesmo. É apostila. É. Primeiramente, a minha pergunta é, como que eu vou, tipo, escrever uma equação, tipo, com determinado valor? Por exemplo, aqui são as duas coisas, as latas. Como é que eu vou fazer uma equação com isso? Na primeira balança tem o quê? Quantas latas? Duas. 2X igual. Na segunda balança, cada geleia vale quanto? 250. 500 mais a outra, qual que é o valor da outra lata? X. Da onde é 500? Não é? Cada um vale 250? Então, as grandonas, não é? As pequenininhas, não é? Ah. Mas da onde que fala? É aí que eu estou abrindo minha apostila aqui. Professor, professor. Oi, Danilo. O trabalho avaliativo era para ter feito ontem? O quê? O trabalho avaliativo você já fez, Danilo. Mas de trimestral, você está mandando aqui o link do cálculo, professor. Eu não estou mandando nada, hein, não. É que... Que dia que você está, Danilo? Vamos, senhor. Hoje é dia 6, Danilo. Do 10. Danilo, que dia que você está... Calma aí, senhor. Estou tentando achar aqui, calma aí. Ah, não, gente, cadê o tempo que eu tinha visto de agora? Professor? Oi. Tá, eu vou fazer... Um minutinho, Lucas. Deixa eu só apresentar a tela. Já está apresentando? Não. Tá? Não. Para mim, não está, não. Certo. Só um minutinho. Nossa, que computador de talento. Tá. Alguém mais não conseguiu fazer esse exercício, além do Lucas? É, dois exercícios eu não consegui. Eu não consegui fazer cinco. Cinco exercícios? Ou só o número de cita? Não, eu não me lembro quantos. Ah, o restante você conseguiu? Sim. Ótimo. Eu até ia tirar a dúvida com você ontem, né? Mas aí você tinha dito que não tinha aula, né? Aí não teve como... Não, eu não teve aula, infelizmente. Por quê? Você não pode falar. O motivo é seu. Ah, meus peças. Muito obrigado. Vamos lá, deixa eu apresentar a minha tela. Eu já coloquei aqui no meu quadro. Me tomei, desculpa o atraso, mas cheguei agora. Certo. Danilo, você achou esse negócio do envio do cálculo? O dia que está nesse envio do cálculo? Professor, eu estou ficando louco, professor. Tá, você está prestando atenção nas coisas, Danilo. Professor, se eu não tiver mandado atividade, me desculpa, que ontem eu não fico em casa em nenhum horário. Estão vendo a tela? Não. Não. Agora é, Tia. Vamos apresentar. Tá. Presta atenção, todo mundo. Essa balança está em equilíbrio. Gente, esses alunos que entram atrasados têm que ter um e-mail institucional. Mas a gente tem aí, mas nem sempre dá certo. Vamos lá. Essa balança está em equilíbrio. Cada pote de mel tem a mesma massa. E cada pote de geleia é 250 gramas. Pote de mel é amarelinho. Esse pote de geleia aqui, ó, cada um tem 250 gramas. Cada pote de mel tem massa M. Então, aqui, ó, M, M, M. Escreva a equação que expressa essa situação. No primeiro prato tem quantos M? Dois. M2. Dois M é igual. No segundo, eu tenho mais um M, mais. Quantas gramas? Quanto que é 250 mais 250? 500. Pronto. Tati, ó. Olha, dois M's, que é os lá, igual a M. Aí o M é só do um grandão. É, ué. Aí mais 500. Mas por que que não pôs mais 500 M? Porque esse pote de geleia é mel? Ah. É só pra fazer isso? Só. Tá. Olha só. O que acontecerá com o equilíbrio se trocarmos de lados os conteúdos do prato? Se eu pegar o que tá no segundo prato e colocar no primeiro, o que tá no primeiro e colocar no segundo, o que que vai acontecer? Será continuar equilibrado. Continua. Em equilíbrio. Eu tinha, na verdade, tipo assim, eu fiz só o número um, só que eu nem te mandei, porque eu não fiz o dois e o três, quatro, cinco, seis, sete. Letra C. O que acontecerá com o equilíbrio se colocarmos em cada um dos pratos mais um pote de geleia? O peso aumentará para um dos lados. Não, não. Continuará. Equilibrado. Em equilíbrio. Um dos pratos mais. Cada um dos pratos mais um pote de geleia? Ah, é mesmo. Em cada um, eu entendi um só. Se colocar mais um pote... Professor, eu acabei de achar que era dia 28 do nove, aí como tem que mandar pelo, aquele negócio lá do Forms, mas aí eu pensei que eu não tinha enviado. Por mim, era ontem esse trabalho. Letra D. Se colocar mais um pote de mel somente no prato da direita dessa balança. Agora sim. Se eu colocar um pote de mel só de um lado, o que vai ficar? O lado da direita vai ficar mais pesado. Vai ficar desequilibrado. Vai ficar em desequilíbrio. Tranquilo? Tranquilo. Ó, qual é a massa de cada pote de mel? Pra saber a massa de cada pote de mel, eu tenho que resolver a equação. Então, 2M igual a M mais 500. Meninos, pra mim resolver essa equação, lembra que no primeiro membro só fica quem? Incógnita. Então, eu vou conservar o 2M. No outro lado, no segundo membro, tem alguma incógnita? Tem o M. Para mim, passar para o segundo lado, vai com sinal oposto. Qual que é o oposto de mais M? Menos M. Quanto que é 2M menos M? 1M. É igual a quantas gramas? Quanto que vale cada grama do pote? 500? 500. Tranquilo? Vai fazer correção, Lucas? Meninos, tranquilo, atenção. Mas, tipo assim, não era 250? 250 é o pote da geleia, Lucas. Ah, é mesmo? Lucas, pelo amor de Deus, presta atenção, meu querido. Olha aqui. É a geleia. Pode contar, começar? Pode continuar? Pode, pode. Leu 2, Lucas. A balança seguida está em equilíbrio e as caixas de cereais têm a mesma massa. Considerando que cada caixa tem a massa M, escreva uma equação para representar. Olha só. Cada uma dessas caixas vale M. M, 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 M. No primeiro lado, eu tenho quantos M? 2M. 2M. Mais quantos quilos que eu tenho aqui? 1,5 kg. Então, é 1,5 kg. Concorda? Sim. Igual. Do outro lado, eu tenho quantos M? 3M. Mais quantas gramas? 720. 750, não é não? Ah, é 650. Que é 0,75, certo? Tranquilo, amigo. Eu tenho que passar para aquilo. 750 dividido por 1.000, porque 1 kg tem 1.000 gramas, é 0,75. Tranquilo? Deixa eu colher aí, professor. Pronto, pode passar. Vamos lá. Simule a retirada de duas caixas de cereais de cada prato. Escreva uma nova equação. Vou tirar aqui, ó. Essa caixa, essa caixa, essa caixa e essa caixa. O que sobrou no primeiro prato? É 1... Peraí. Ah, tá. 1,5 kg. Igual a quanto? O que sobrou no segundo? 0,7. 750. 1M igual a 0,75. Tranquilo? Certo. Alguma dúvida? Nenhuma. Até agora não. Tranquilo, meninas? Tá. Tá. Ó, retire 0,75 de quilo de cada um prato da lança. Então, de cada um desses lados, eu vou tirar 0,75. Então, 1,5 menos 0,75 é igual a M, mais 0,75, menos 0,75. Tranquilo, Lucas? Tranquilo. Quanto que é 1,5 menos 0,75? Peraí, deixa eu fazer a conta. Meninos, quem fez? 1,5 menos 0,95. Não. Não é? 0,75, Lucas. Ah, é pra diminuir ou é pra somar? Diminuir. Ó, 0,75 menos 0,75 é 0. Dessa forma, a massa de cada caixa de cereal é quanto, meninos? É quanto, meninos? Oi. Peraí. Peraí. Oi, Lucas. Peraí. Lucas, tá pronto, tá no quadro. Eu sei, eu tô copiando. Você entendeu? Sim. Qual que é o valor, então, de cada massa da caixa de cereal? Então, 0,75. Ah, tá. Alguma dúvida, Sétimo Ano? É sério isso, é matéria de prova. Não. Aí, tipo, você pegou 0,75 menos 0,75? Isso, que dá 0, certo? Ah, muito certo. Ah, é isso que eu tô com outra dúvida. Eu também tô com outra dúvida, que é, tipo assim, pra eu chegar no... Tipo, determine a raiz das equações dessa aqui. Tipo, determine a raiz da equação. Eu também tô com dúvida. É o valor do x, a raiz da equação. Então, mas, tipo, como que eu vou achar isso que eu tô fazendo? Gente, a gente tá fazendo aqui o número 1 e o 2. Isolando. Pode continuar? Pode. Vamos chegar lá, Lucas. Olha só. Número 3. Nátaly, lê pra gente. Vamos lá. Vamos lá. O comprimento é o dobro da largura. Se a largura é x, o comprimento é quanto? 2x. Concorda? Certo. Concorda, meninos? Sim. Então, a largura é x e o comprimento 2x. Aí, que equação pode ser usada pra calcular a largura desse terreno? Pai. Meninos, presta atenção. Não falou do perímetro? O que é perímetro? Todos os lados. A soma de todos os lados. Na hora que eu somo 2x mais 2x? 4x. Mais um x? 5x. Mais um x? 6x. E essa soma desses quatro lados tem que ser igual ao valor do perímetro. Qual que é o valor do perímetro? O valor do perímetro? O valor lá em cima. 270 metros. 270. Alguma dúvida até então, meninos? Não. Letra C. Qual que é o comprimento e qual que é a largura desse terreno? Pra mim, achar o comprimento e a largura desse terreno, eu tenho que resolver essa equação. Pra mim, resolver essa equação, eu tenho que saber o seguinte. O número multiplicado por 6 é igual a 270. Pra mim, saber que número que é esse, se o 6 está multiplicando, ele vai passar como? Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, quanto que é 270 dividido por 6? Alguém fez, meninos? Eu vou fazer aqui. 270. 6. 24. 24. 24. 45. Quanto? 45. Ótimo. O X é a largura. A largura é 45. O comprimento é o dobro. Qual que é o dobro de 45? 90. 2 vezes 45 é igual a quanto? Alguma dúvida? Acho que não. Meninos, pode continuar? Alguém está fazendo a correção? Eu. Eu. Obrigado. Pronto, Lucas? Feito, tô quase. Pronto. Vamos continuar. Pronto. Pronto. Olha só, Lucas. Você falou que não sabe o que é a raiz de uma equação. Determinar a raiz da equação é achar o valor de x. Para mim, achar o valor de x, eu tenho que aplicar o princípio adjetivo e multiplicativo. A letra A fala 4x é igual a menos 28. Na hora que eu leio 4x igual a menos 28, eu tenho que pensar que o número desconhecido x multiplicado por 4 vai dar menos 28. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Menos 28 dividido por quanto? Por 4. x vai ser igual a quanto? Menos 7. Então, a raiz da equação é menos 7. Mas por que menos 7? Porque menos 7 vezes 4 é igual a menos 28. Ah, tipo, você fez 28 dividido por 4? Isso. Aí deu 7? Menos 7. Então, a raiz da equação não é o 4, é o 7. Oi? Então, a raiz da equação não vai ser o 4, vai ser o 7. Menos 7. Então? É o valor de x. Raiz da equação é o valor da incógnita. Ah, e qual que é aquela, tipo assim, que você tinha que achar a mesma raiz para ser aquela raiz? Raiz da equação. Essa daí? É. Eu quero dizer que o 4 não é a raiz da equação, é o 7. Não, é o 7. Entendi. Ó, letra B. x menos 6 igual a 100. O número x menos 100, menos 6 vai dar 6. Que número que é esse? Para mim resolver, o primeiro membro só fica x. Então, x vai ser igual. No segundo membro, 100. Se tá menos 6, vai passar para o outro lado com a operação inversa. Qual que é a operação inversa de menos 6? Puxei. Operação inversa de menos 6, Lucas. Mais 6? Mais 6. Aqui está multiplicando, Lucas. Sim. Aí passa dividindo. Aqui está subtraindo, passa somando. Ah, tá. Quanto que é 100 mais 6? 106. Então, a raiz dessa equação é 106. Ah, entendi. Olha só. Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Eu tenho dúvida. 10, mano. Fala comigo. Pode continuar? Pode. 8Z menos 14 igual a 28 mais Z mais 5Z. Meninos, o primeiro membro tem que ficar só as incógnitas. Nesse primeiro membro, tem alguma incógnita? Tem, tem. O 8Z, concorda? Sim. No segundo membro, tem alguma incógnita? Sim. O Z e o mais 5Z. Eles têm que passar para o primeiro membro com sinal trocado. Qual que é o sinal oposto de mais Z? Menos Z. Qual que é o sinal oposto de mais 5Z? Menos 5Z. E no segundo membro, fica só os números. 28. Se está menos 14, vai passar para o outro lado como? Mais 14. Quanto que é? Agora vamos resolver aqui, ó. 8Z menos 1Z. Peraí. 8Z menos 1Z? 7Z. 7Z menos 5Z? 3Z. Não. É, é verdade. 3Z. Desculpa. Não. Não. Uai, tio. 7 menos 5? 2Z. Quanto que é 28 mais 14? 8, 9, 10, 11, 12. Vai dar 32. Não. Uai, tio. 8 mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Vai 1. Ah, não. 43. 42. Isso. Se está multiplicando, eu vou fazer o quê, Lucas? Vou passar o quê? Para a divisão. Quanto que é 42 dividido por 2? 41. Quanto? 21. Errado. Então, qual que é a raiz dessa equação? 21. Ótimo. Ó. Entendeu, Lucas, agora? Obrigada. De nada. 3Y mais 10 é igual a Y mais 2. O primeiro membro fica o quê? As icônicas. Vai ficar 3Y. O que vai passar para o primeiro membro? Se está mais Y, vai passar o quê? Menos Y. Menos. É igual a 2. Se está mais 10, vai passar o quê? Menos 10. Quanto que é 3Y menos 1Y? 2Y. E 2 menos 10? 8. 7. 2 menos 10? Menos 8. Tranquilo? Tranquilo. Se o 2 aqui está multiplicando, ele vai passar como? Divisão. Quanto que é o menos 8 dividido por 2? Menos 8 dividido por 2? 3, 4, 4. Menos? 4. Tranquilo, meninos? Tá. Peraí, tio. Você fez 2Y igual a menos 8. Ah, tranquilo. Pode continuar? Pode, pode. Peraí, deixa eu corrigir. Tá, deixa eu só dar print aqui. Obrigado. Pronto, Lucas? Não, que eu estou na letra C ainda. Certo. Então, vamos lá, meninos. Nátaly, você ficou com dúvida nessa, né? Foi. Nátaly. Você lê para a gente, por favor, ela, então. Lê. Em cada índice, aplica a propriedade distributiva e reduz o termo semelhante. Depois, termina a raiz de cada equação. Certo. Pediu para aplicar a propriedade distributiva, reduzir os termos semelhantes e, por fim, resolver a equação. Para mim, aplicar as propriedades distributivas. Presta atenção, meninos. A letra A é o seguinte. 8 mais 3 que multiplica x mais 4, igual a quanto? 56. Onde que eu vou aplicar a distributiva? Aqui, ó. Esse 3 está multiplicando tanto por x como por 4. Então, é aqui que você tem que aplicar a distributiva. Distributiva. Distribuir. Distribuir. Propriedade distributiva. Multiplicação, Lucas. Repete o 8. Ó. Mais 3 vezes x. 3x. Mais 3 vezes 4. 12, igual a 56. Tranquilo, meninos? Depois que aplicou a propriedade distributiva, pediu para reduzir os termos semelhantes. Nesse primeiro membro, o 8 é semelhante com qual? Qual que é o outro número que não tem x? Então, você vai somar 8 mais 12. Quanto que é 8 mais 12? 20. 20 mais 3x, igual a 56. Depois que pediu para reduzir os termos semelhantes, pediu para resolver e achar a raiz da equação. Eu sei que no primeiro membro, fica só as letras. Então, vai ficar quem? 3x, igual. Vou repetir no segundo membro, 56. Se está mais 20, vai passar como? Menos 20. Então, ó. 3x vai ser igual. Quanto que é 56 menos 20? 36. Aí, eu tenho que pensar. O número multiplicado por 3 dá 36. Para descobrir esse número, a operação inversa da multiplicação é qual? 36 dividido por 3. Quanto que é 36 dividido por 3? 12. Então, a raiz da equação é quanto? 12. Isso vai cair na prova? Vai. É esse tipo de conta? Talvez. Prova de vocês é bem fácil. Só que eu tenho que dar recado depois para alguns alunos. Não deixa eu esquecer, não. Vou até acabar a aula daqui a pouco para eu conversar. Tá. Igual a 5 vezes Y, mais 8, menos 3. Nátaly, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeira coisa. A distributiva, certo? Então, aqui, ó. 6 vezes 4, Nátaly. Mais 6 vezes 3Y. 8Y. É igual. 5 vezes Y. 5 vezes 8. 40. Menos 3. Depois que apliquei a propriedade distributiva, o que o exercício pediu para mim fazer, Nátaly? Regressão semelhante. Então, ó. 24 mais 18Y. Não tem termo semelhante. Então, vou repetir. Por quê? Para ser semelhante, o 24 teria que ter Y. Mas não tem. 5Y no segundo membro não tem termo semelhante. Vou repetir. Quanto é 40 menos 3? 37. Agora, para me resolver essa equação, eu vou conservar a letra no primeiro membro, que é incógnito, e número no outro. O 18Y vai continuar aqui. Do outro lado, eu tenho 5Y. Para ele passar para o primeiro membro, ele passa com o sinal oposto. Se não tem sinal, é positivo 5Y. Qual que é o oposto de positivo 5Y? Menos... Não, menos 5Y. É igual a 37. Qual que é o oposto de mais 24? Menos 4. Qual que é o valor de 18Y menos 5Y? 13Y. E 37 menos 24? 13Y. Ah, eu tenho que descobrir esse número desconhecido Y para achar a raiz. O número desconhecido Y multiplicado por 13 dá 13. Que número que vai ser esse? 1. Então, a raiz da equação é 1. Alguma dúvida, meninos? Se eu pergunto. Ah. Então, toda vez que você vai querer aplicar a propriedade distributiva, você vai ter que multiplicar o número que está fora do parênteses, que não se estendendo? Isso. Toda vez é assim, Nathalie. Tá bom. Obrigada. De nada. Pode continuar, meninas? Peraí, Chum, dá um minutinho para me terminar, por favor. Certo. Eu passei até o número 11? Não, foi até o 9. Só até o 9? Acho que foi. Nathalie, foi? Foi. Só até o 9. Certo. Vamos continuar, gente? A letra C? Não. Vamos lá. A letra C fala o seguinte. 10. menos 4 vezes x mais 9 é igual a 14. Vitor, você ficou com dúvida em qual? Não, eu já fiz. Eu estou com dúvida, já passou. Ó. Vamos fazer a distributiva primeiro. 10. 10. O menos 4 vezes x, menos 4x. O menos 4 tem que multiplicar com mais 9. Negativo com positivo? Negativo. 4 vezes 9? 36. Mas o senhor aprova, professor? Igual a 14. Não precisa ter medo, não. Redução dos termos semelhantes. O mais 10 é semelhante com menos 36. Se eu tenho R$10,00 e paguei uma dívida de menos 36, eu continuei devendo menos 26, certo? Certo. Menos 4X igual a 14. Para mim resolver isso aqui, ó. Eu vou conservar o 4X no primeiro membro. E vou passar com sinal oposto, menos 26. Vai ficar mais 26. Menos 4X é igual. Quanto que é 14 mais 26, meninos? 14. 30. 30? Não. Ai, não é? Então é... 40. 40. Como que é 30, Lucas? Sério, eu tenho um problema. Se o menos 4 está multiplicando, para mim descobrir o valor de X, quem vai ter que fazer? Dividir, certo? Certo. Quanto que é 40 dividido por menos 4? Menos 10. Ok, meninas? Olha, eu corrigi até a letra C. Vai ficar D, E, F, o 7, o 8 e o 9. Tranquilo? Tranquilo. Espera aí, que eu tenho que ir lá no aula mostrar um negocinho para vocês. Sexto, sétimo. O que vocês vão fazer e enviar para mim hoje ainda? Ah, essa vez, com fé em Deus eu vou fazer, eu vou saber. Aí, o professor, só uma pergunta. Por que a nossa escola não vai ter o dia do saco, não sei se é isso ou não, não é? Dia de quê? Olha o dia que vai me dar, o dia do professor e o dia do saco cheio. É semana que vem, mas segunda e terça. Olha só, vocês vão fazer caderno de atividades, páginas 19 e 20, do 18 ao 25. Para a gente corrigir tudo amanhã, certo? Certo. Certo. Certo, meninas? Certo, mas o dia das crianças não dá na quinta? Certo, tio. Dá na segunda, Lucas. Dia 12. Professor, professor, sabe o que eu falei para minha mãe? Eu olhei para minha mãe e falei assim, Mãe, enquanto eu não tiver um bebê, eu sou um bebê, eu exijo um presente. Ela disse que vai me dar 80 reais. Vou comprar um joguinho. Menina, deixa eu te dar um recado aqui. Eu vou te falar de presente. Pode ir. Vai lá. Olha só. Esse recado é para todos os alunos. Vocês prestem atenção na explicação, estudem pela avaliação trimestral, principalmente os alunos que tiraram menos de 2,8 no trabalho. Meninos, não tem recuperação final no final do ano. Como assim? Então, evitem de tirar menos de 2,8, porque depois não dá para recuperar. O simulado agora vale dois pontos. Bombo de ano? Hum? Mas se deu recuperação no terceiro trimestre, recuperação paralela, não consegui, reprova. Mas não tem coisa final? Não tem recuperação final mais dos outros tudo. Por que não vai ter mais? Por causa da pandemia. Meninos, prestem atenção no que é para enviar para mim. Caderno de atividades, página 18. Nem sei mais qual é. É isso que você queria falar? É. Caderno de atividades, página 19 e 20, número 18 ao 25. Certo? Certo, tio. Meninos, até amanhã, se Deus quiser, eu espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.